Hello, friends! How are you today? Você já sabe o que a gente vai fazer today? Acho que ainda não, né? Mas é uma coisa muito legal pra gente usar nesses dias da quarentena, né? Que a gente tá só na nossa house, né? A gente não pode ir pra school, a gente tem que, ó, wash our hands, né? Muitas coisas pra gente se cuidar bastante pro bichinho do corona não pegar a gente, né? Então, eu e o Jack, a gente tá aqui today pra mostrar uma coisa bem legal que a gente vai fazer hoje. Olha só, a gente vai fazer um diary. Vocês sabem o que é um diary? A teacher vai me explicar pra vocês. Um diary é um lugar onde a gente pode contar como foi o nosso day. A teacher sabe que vocês ainda não escrevem, mas a gente pode contar como foi o nosso day desenhando. O que vocês acham? Legal, né? Então, olha só. A gente vai precisar de algumas coisinhas pra fazer o nosso diary, ok? A gente vai precisar do seguinte. Um notebook. A teacher pegou um que é bem small, ó. Esses notebooks menores. Vocês sabem o que é um notebook? É isso aqui, ó. Look. Yes. É um caderno, um notebook. A gente vai precisar de um desses. Vocês podem pegar algum que tá aí na house de vocês, que ninguém tá mais usando, né? Pode ser assim, small, pode ser bigger, do tamanho que vocês tiverem aí. Good. E vocês vão precisar também de uma folha de ofício, uma craft sheet, ok? Good. Porque, além da gente ter um diary, a gente vai fazer a capa dele, ó. A capa do meu é esse aqui, mas eu quero fazer uma capa que eu possa desenhar nela, que eu posso fazer algumas coisas. Good. Sabe por que que é legal a gente ter um diary? Porque a gente pode guardar as nossas memories, as coisas que a gente lembra do nosso dia a dia. A gente pode botar nele as coisas que a gente, ó, comeu no nosso dia. A gente pode botar como a gente tá sentindo no nosso coraçãozinho, né? E isso é muito importante a gente saber e a gente falar pras nossas families como a gente tá se sentindo, né? Olha o que mais que a gente pode usar. A gente pode usar crayons, viu? A gente... Ah, mais uma coisa que a gente vai precisar. Essa fita aqui, que se chama fita crepe. Se vocês não tiverem ela, vocês podem usar glue ou qualquer outra fita de colar que vocês tenham na house de vocês, tá? Muito bem. Vocês podem usar também algumas pens. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A teacher tem algumas, assim, ó, que são coloridinhas, ó. Tem várias colors. A teacher sabe que vocês ainda não sabem escrever, né? Mas se vocês quiserem escrever o name de vocês, vocês podem usar elas e pedir pra mam, pro dad ou pra alguém da family ajudar vocês. Ah, olha o que mais que vocês podem usar. Glitter glue. Eu tenho várias aqui. Vocês podem usar isso. O que vocês quiserem pra enfeitar o diary de vocês, ok? Então, vamos lá saber como a gente faz esse diary? Yeah! Então, ó, pessoal, aqui a teacher tem a craft sheet, ok? A minha é white, mas, como eu falei, se vocês tiverem uma com color, no problem, ok? Vocês podem usar também. O meu notebook, ó, olha o tamanho, viu? Do lado da craft sheet. Ok? Então, vamos fazer assim. A gente vai pegar essa craft sheet e vai colocar aqui, ó, assim. Ela de pé e o notebook de pé. Vai sobrar um pouquinho. Olha só como vai sobrar. Um pouquinho aqui embaixo e um pouquinho em cima e do lado. Ok? Então, isso a gente vai fazer assim, gente. Let's open the notebook. E aí, a gente vai colocar bem assim a capa dele e vai dobrar pra dentro essas partes que estão sobrando, ó. Vai dobrar a parte de baixo primeiro e dobrar assim, bem dobradinho. E depois vai dobrar a parte de cima, bem dobradinho também. Ok? Good. E agora? A gente vai pegar essa fita aqui, ok? Mas vocês podem botar glue, vocês podem colocar outro tipo de durex, no problem. Vocês podem botar o que vocês quiserem. A teacher vai botar essa fita aqui, sabe por quê? Porque ela é uma fita que quando ela cola nas folhas, ela não arranca pedacinho, viu? Então, a gente pode trocar a nossa capa do nosso notebook quando a gente quiser, ok? Então, ó, eu vou pegar um pedacinho dela, ok? Podem pedir ajuda pra family de vocês. Vou fazer assim, ó, um rolinho com ela. Vou grudar aqui no notebook, bem na beiradinha, e aí grudar a folha por cima, ok? Vai ficar grudadinho. Mesma coisa que o outro lado. Vou pegar um pedacinho dessa fita. Vou fazer assim um rolinho, ok? Colar aqui no notebook. E aqui também. Muito bem. E agora sobrou essa parte aqui que a gente também vai dobrar, ó. Ok? Vou dobrar também. Bem dobradinho também, pra ficar bem bonitinho. Nossa, notebook. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar um pedaço de fita. Fazer assim o rolinho. Tá? E grudar aqui. E grudar do outro lado. Porque como é maior essa parte, tem que ficar bem grudadinha, né? E vamos grudar assim. Good! Olha como ficou a parte de dentro, viu? Ficou assim. E a parte de fora ficou tudo white. Então, agora, a gente vai fazer uma coisa bem legal pra botar na capa do nosso notebook. Pra gente enfeitar do jeito que a gente gosta. Vocês podem desenhar coisas que vocês gostam. Vocês podem usar essas colinhas glitter, viu? A teacher tem algumas aqui. Vocês podem usar umas canetinhas, ó. Tem uma black, tem a blue. Tem outras colors aqui, ó. E yellow, green, red e brown. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu vou fazer assim no meu. Eu vou pegar uma caneta colorida que a teacher tem aqui. Vamos ver que color que eu vou usar. Hoje, eu vou usar a color... Let me see. Let me see. What do I have here? Eu tenho muitas colors. Eu acho que eu vou usar a purple. É um purple bem clarinho, viu? E eu vou escrever aqui em cima o meu name. Se vocês ainda não sabem escrever, no problem. Vocês podem pedir ajuda da mama e do dad. Ou da family, alguém da family que tiver com vocês. Então, eu vou botar aqui, ó. Teacher. Sissa. Good. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Teacher. Sissa. Agora, eu vou desenhar uma flower. Porque eu adoro flower. Eu vou desenhar o miolinho da flower da cor yellow. Aqui. E as pétalas da flower, eu vou fazer red. Ok? Good. Agora, eu vou fazer o cabinho da flower brown. Da cor brown. Vou fazer a folha, né? Tem que ter uma folha nessa flower. Daí, ela vai ser green. E a graminha que tá no chão. Porque a flower fica na graminha, né? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou minha flower. Yes. E agora, eu vou desenhar alguma coisa no sky. Eu vou desenhar um sun. Que a teacher vai fazer que tá um sunny day. Bem beautiful. Vou desenhar uma carinha feliz no meu sun. Vou desenhar uma nuvenzinha no sky também. Bem fofinha. Good. Olha só. Que beautiful que ficou. Yes. E olha como tá por dentro. O meu ainda não tem nada escrito. Então, eu vou escrever com vocês. Então, vamos ver como que foi o meu day hoje, né? Então, a gente vai fazer assim. Ó. Eu vou colocar primeiro o dia. O dia que a teacher tá gravando esse vídeo é dia 16. 16. 04. Olha só. Vocês podem pedir ajuda pra mama e pro dad. Mas é legal vocês colocarem o day. Pra gente saber qual o day que vocês estavam desse jeito, né? Vamos ver então. Agora a teacher vai botar... Vamos pensar o que eu posso colocar no meu diary. Eu posso colocar como tá o dia lá fora. Hoje, o dia tá sunny day. Então, eu vou pegar, ó. Os meus crayons que eu trouxe aqui pra pintar. E vou fazer um sunny. Today is a sunny day. Yes. Vou fazer um rostinho no meu sun. Vou fazer os raios do sun de orange. Good. O que mais que eu posso colocar no meu diary? A gente pode usar o diary pra ver como a gente tá se sentindo. Hoje vocês estavam happy, estavam sad. Hoje vocês estavam sleepy. Como será que vocês estavam? Olha só. Hoje eu tava me sentindo muito sleepy. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu vou desenhar, assim, um rostinho. Aqui embaixo. Vou desenhar meus glasses, porque sou eu, né? Meus eyes. Já mostro pra vocês como é que tá ficando. Agora eu vou desenhar aqui. O meu hair. Acho que o meu hair é dessa color aqui, né? O hair da teacher tem muitas colors. É um pouquinho de red. É um pouquinho de purple. Mas, olha o que eu vou fazer. Olha como é que eu tô aqui, ó. Mas eu vou fazer um... Assim, ó. Que eu tô sleep. Tô assim, ó. Ah, sleep. Sabe o que mais que eu fiz today? Today eu assisti um movie. Que eu acho que vocês amam. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês me verem melhor. Que é o movie Frozen. Quem é que gosta de Frozen? Vocês gostam? Então, vamos desenhar o pessoal que aparece no Frozen? Yes! Vamos lá, então. Vou desenhar a Elsa primeiro. Yes! Vou fazer... Que color que é o vestido da Elsa? É blue, né? Então, vou desenhar o vestido bem lindo assim. Blue, bem comprido. Comprido. Yes! O hair dela. Yellow. Não é bem yellow, né? Mas a gente pode fazer yellow. Good! Vamos desenhar os eyes dela. Que eu acho que são blue. E ela assim, ó. Smiling. Yes! Os braços dela. E as legs, né? Good! Yes! E o que mais eu quero colocar aqui no meu diary? Eu quero colocar o que eu comi de lanche hoje. Hoje, de lanche, eu comi uma apple. Vamos desenhar uma apple, então? Eu vou pegar o red. E vou desenhar aqui uma apple, olha só. Hum! Muito bem. Vou desenhar uma folha, que a apple tem folha às vezes. Yes! Uma apple. E vocês podem desenhar o que mais vocês quiserem. A teacher sabe que vocês ainda não sabem escrever. Mas, no problem, vocês podem fazer o diary de vocês com desenhos que vai ficar super legal. Viu? Agora, a gente tem que preencher todos os outros days. Ó, tá tudo em branco ainda. A gente tem que preencher aqui depois, quando a gente voltar pra school, que a gente tiver nas nossas English classes, todo mundo junto. Sabe o que a gente vai poder fazer? Mostrar o nosso diary pros nossos colegas, pras nossas teachers, né? Pra teacher de English. E também, pra quem mais? Pro Jack. Porque o Jack vai querer ver o diary de vocês, ok? Ó, e vocês podem fazer muitas coisas. Se vocês cansarem dessa capa, vocês podem vir aqui, ó, e tirar ela e colocar outra, tá? Como vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um notebook grande, mais big, bigger, vocês podem fazer, ó, a teacher tem um outro aqui que é smaller, mas no problem, ó, dá pra fazer. Esse aqui eu não fiz ainda, ó, tá com a capinha normal dele. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer também num small, viu? Como vocês quiserem. O diary é de vocês e vocês fazem como vocês acharem mais legal. Então, olha só, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso diary. Eu quero ver todo mundo aí na house fazendo, pedindo ajuda da family, ok? Todo mundo juntinho pra gente fazer bem bonito esses diaries e depois mostrar pra todos os nossos colegas. Vamos lá? Vocês fazem comigo? Então, ó, pessoal, a teacher quer mandar um magic kiss bem big pra vocês, um kiss no jack, muah, e um bye-bye pro pessoal aí da house de vocês, pra todo mundo, ok? Então, ó, pessoal, bye-bye, muah, magic kisses. Tchau, 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 tchau.